O Cuiabá saiu na frente com esta boa jogada vinda do meio de campo. Fernando recebeu e abriu o placar. O Paysandu voltou pressionando no segundo tempo e aos 42 minutos a zaga do Dourado falhou no cruzamento e a bola sobrou nos pés de Rafael Oliveira que empatou. Final, Cuiabá 1, Paysandu 1.